Se você deu nesse vídeo é porque você tava assistindo a apresentação da Xbox Bethesda E eles vão apresentar de surpresa e já lançar este jogo, Hi-Fi Rush Eu acho que é esse o nome, eu não tenho certeza, porque eu tô gravando isso antes da apresentação Eu recebi como um projeto secreto aqui e eu estou apaixonado Eu já joguei o começo, a gente vai rejogar aqui Dessa vez eu vou jogar no modo streamer Ele é um jogo... mano, eu não consigo explicar o porquê que ele é tão bom Mas ele é ousado, ele tem cara de videogame Ele é um jogo plataforma de combate rítmico É muito bom, eu joguei o comecinho dele e eu tô apaixonado Eu não esperava, tá? Eu vou começar um novo jogo e vou comentando com vocês Deixa eu deixar bem alto aqui, porque tem que ouvir, tá? Estou jogando no modo streamer, que tira faixas autorais Recomendo que você jogue aí na sua casa sem ser no modo streamer, tá? Porque, mano, a trilha sonora do jogo já começa muito boa, tá? Ela é muito boa, tem muita música autoral e ela é muito boa A gente vai ver o início dessa história aqui juntos Mano, eu estou encantado com o game, tá? E a dublagem tá fenomenal, se liga Essa música já é genérica, a música do jogo é muito boa Sério, nesse trecho ele é muito boa Parece que você tá jogando Baby Driver, tá ligado? É muito foda Tchai, não é? É isso aí Ocupação estrela? Futura estrela Isso é tudo? Ah, sim Ah, que seja Eu faço do Projeto Armstrong E seja bem-vindo ao Campus Bandeley Oba Mano, tá A trilha streamer dá uma estragada muito foda Você precisa ver isso aqui sem ter o streamer mode Eu acho que em live eu vou jogar Na hora que sai esse vídeo aqui Em teoria eu estou em live jogando ele na live Ah, mas ficou bom ainda assim Bem-vindo, candidato, ao Projeto Armstrong Tecnologia perfeitamente combinada ao corpo humano Juntos melhoramos vida O CEO da Vandeley Tecnologia Kale Vandeley Que dia histórico Vocês que já são os melhores de todos Serão ainda mais Graças às nossas melhorias robóticas A Vandeley sempre ajudou os desvalidos Agora todos vocês do Projeto Armstrong Mostrarão ao mundo o quanto vocês podem ser especiais Agora vão Uma vida melhor espera por vocês Olha a arte desse jogo E se a arte tá linda Você vai ver a hora que o jogo começar, tá Porque o bagulho fica louco Se liga Você me prometeu os melhores, Mimosa. A produção pediu por voluntários, Kale. O marketing entregou. Não me mete nessa! Manda aquele metido das pesquisas usando... Precisamos de pessoas que sejam influentes. E você me traz... Manes! Vai dar certo. É melhor. Sem erros. E sem defeitos. Mas que porcaria. Mano, eu tô encantado. Eu tô encantado. É sério. Ah, eu recebi os itens do Deluxe. Beleza? Eu criei esses jogo no modo difícil. Eu acho que a dificuldade vai dar uma engrandecida no jogo, tá? Mas se você não ficar confortável, joga no normal. Ele é um jogo de ritmo. De combate com ritmo. Olha, agora começa o visual do game. Olha o visual desse game, mano. Cara, que parada bizarra. E não teve hype, não teve anúncio, não teve nada. É tipo assim, lançamos, vai lá. Eu não sei quanto tá custando, tá? É... Não sei. Não sei. Não sei como é que é. Mas, mano, eu tô apaixonado pelo jogo. Porque, tipo, eu só recebi as informações muito básicas e o acesso do jogo, tá ligado? Agora começa o ritmo do jogo. Agora eu quero que vocês... Tudo. Eu quero que vocês percebam que o cenário segue o ritmo, tá? De boa. Não deve ser nada. Ó. Ó o cenário seguindo o ritmo, tá? Tudum. 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 E vocês vão perceber que tudo vai seguindo. Vai. A dublagem. Olha a dublagem desse robô. O que eu fiz? Minha limpeza só piorou tudo. Mas o seu pulo, esse foi impressionante. Tudo, tudo dubladinho, mano. Que capricho, velho. A cirurgia me esgotou. Isso aqui são os energéticos que curam a gente. Ah, o jogo já me deixou, mas depois eu mostro esse elemento. Já te falamos. Mais de 10 caixas por vez não pode. Olha no que deu. Seremos punidos por isso, é claro. Bom, foi uma honra trabalhar com todos vocês. Por favor, pegue seus pertences. Seus pertences. Oh, caramba. Oh, caramba. Oh, caramba. Oh, wow. Oh, wow. Oh. Aí! Certo, garoto. Braço robótico LXDUST7C O dispositivo magnético de coleta de lixo Pera, coleta de lixo magnético? Alerta, objeto estranho Parece ter defeito Peguem ele Isso é uma arma? Ah, acho que não Parece estar resistindo Pera, que? A ver A ver A ver A ver A ver Siga A ver A ver Tudo no ritmo Se liga que daorinha Esse jogo vai cair Agora a briga, tá? Tudo vai seguindo o ritmo O seu combo, que eu estou tampando Aqui no caso, vai aumentando Ali no canto, tá? E tudo entra no ritmo, por exemplo, até esquiva E aí se você aperta o botão de select Ele aparece um medidor de ritmo ali Para você saber como está o ritmo das coisas O medidor, percebe que o medidor bate com as coisas do cenário Tá vendo? Olha que foda E aí Tudo Até o pulo, tudo Quanto mais na batida você faz Você ganha bônus, tá ligado? Você ganha pontuação, você machuca mais, você dá mais dano Então, assim Automaticamente, se você apertar o botão de bater Ele já vai bater só no ritmo Mas se você apertar o botão no ritmo Aí você tem combos maiores Você tem alguns bônus E calma que vai ficar mais complexo E fica mais da hora Aparelho musical no peito Não faz o menor sentido O visual desse jogo Tá impressionante Tá alimentando meu novo braço robótico Terceiro Tá fazendo tudo sincronizar com a batida E... Isso é ridículo Isso é ridículo Beleza, galera Querem ver uma coisa irada? A dublagem Esse é o Chai Os ataques deles... O Ender Bezerra, né, mano? Foda, né? É o Ender mesmo, não tô muito louco De uma batida só Ideal pra usar em combos Vai em frente Ó o cenário Ó o cenário Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí o jogo vai te ensinar agora Os combos com a música Então ele vai colocar ali, ó Andam muito bem Que timing perfeito Seus ataques seguem sempre a batida Mas aperta o botão de ataque No momento exato Pra garantir bônus nas lutas Tem alguém aí querendo mais Vamos nessa A galera E aí a esquiva Se liga também Que até a esquiva... Ah, peraí Deixa eu terminar o tutorial Vamos falar sobre dano sério agora O ataque pesado São necessárias duas batidas pra usá-lo Então preste atenção à batida do meio Entendi Beleza Agora manda um combo pesado No ritmo Esse é o timing que queremos ver E aí a gente aprende também Que os intervalos Que a gente dá no combo Mesmo com o ataque leve Ele muda o nosso ataque leve também Loucaço, loucaço, loucaço As robozinhas Alguém viu o cara que fez isso aqui? Aquele é o defeito O quê? Não, 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 não Eu só tava... Beleza Vamos nessa Mano, é muito bom, não é? Mano, é muito bom, não é? A batida afeta o mundo e o medidor E os uso como referência O timing é pro mordiar Então relaxe e sinta a batida Quando você vê esse ícone É porque eu acertei o timing E se eu precisar de ajuda pra identificar Você pode ativar ou desativar Essa barrinha que eu coloquei embaixo de ritmo É a hora que você quiser, tá? É só apertar o... O que eu chamo de select? Porque eu sou velho, né? Mas é o janelinhas aqui Sei lá como é que chama esse botão E aí? Reca, chefeira da produção Caralha Que papai É esse que tem um defeito A solta no meu pedaço Se alguém vira esse garoto Reca quer que esmague ele Que torcete Nenhum defeito passa pela produção Não entendo o Reca Tá, isso aqui é mais um personagem bem legal Talvez nesse vídeo eu pule um pouco Porque demora um pouquinho Mas esse cara aqui sempre vai te dar tutoriais e dicas É bom você fazer ele E a piadinha dele é boa Ele é uma geladeira Meio complicadinho, mas Eu posso analisar seu bem-estar para satisfazê-lo Permita-me Ei, sem analisar Você parece ter poderes robóticos musicais Posso falar mais sobre suas habilidades defeituosas? Parece que o seu problema é Atacar inimigos no ritmo Não diria que é um problema Atacar inimigos no ritmo Causa mais dano Então acho que seria bom você fazer isso Para alguns O ritmo é tão difícil de achar Quanto a fase interior Aqui vão umas dicas Seus ataques sempre acertam no ritmo E como atacar no ritmo Traz benefícios Viu? Então atacar no ritmo Vai trazer pouco mais de dano E vai aumentar a pontuação E o medidor de ritmo Isso faz sentido Se precisar de mais ajuda Parece que você tem Mas em vez de eu Você quer que eu Já vi que você ficou animado Então por favor Pratica seus ataques O abdômen da geladeira Bora tentar com um ataque pesado Você conseguiu Eu sei tudo sobre Bom, beleza Vamos lá Eu quero avançar um pouquinho mais Não queria que o vídeo ficasse tão longo também Mas vamos lá Porque chegam alguns momentos E assim O que esse jogo me passa Que eu adoro É que às vezes eu acho Que a gente está tão focado Em alguns tipos de experiências Que a gente esquece Como jogar videogame É legal, tá ligado? E eu acho que esse jogo Pegou muito por causa disso Tá ligado? Porque eu estou achando Isso muito divertido Eu adoro jogo de ritmo Eu sempre gostei, tá ligado? Eu amo os clássicos Jogos de ritmo É um negócio que me pega muito Isso aqui Quebrar coisa Pegar peça Tipo, por exemplo Eu joguei só uma meia horinha Antes de fazer aqui o vídeo E já me apaixonei É muito louco isso É... Mas eu quero muito avançar mais Que tipo, eu estou pegando Essas engrenagens aí Essa sucata Eu não sei para que serve ainda Tá ligado? Mas aqui já libera um negócio legal Que eu queria mostrar para vocês Ah não Ainda não vai liberar não Mas por fim Só que libera o gatinho Cês tão atrás de mim? Carguem ele Segurece então Eu estou tentando aprender a aumentar meus combos Eu estou aproveitando e testando aqui Então eu estou colocando bastante esquiva no meu combo Tá ligado? Ó Três esquivas e um ataque Eu quero me mandar daqui Tudo bem Acho que posso cuidar disso É só você Ei, é chatão Fica bem errando Dá para ir mais rápido aí? Olha, olha as coisas no chão também Com o ritmo O jogo inteiro vai te dando muito ritmo, cara Isso é muito maneiro, mano Isso é muito maneiro Mas eu quero liberar logo o gatinho Porque o gatinho vai melhorar meu combo Eu gosto muito de plataforma também Eu estava com saudade de plataforma E isso aqui eu acho que é um negócio que vai me pegar também nesse jogo Que é a vontade de ficar jogando isso aqui Para ficar avançando, descobrindo, explorando, sabe? Coisa simples assim, né? Tipo simples, mas muito bem executado, né? É animal assim Tipo, é lindo Isso é legal Isso é um trecho legal Agora que o jogo dá um grau no combate muito foda Por causa do gatinho Aqui, ó Beleza, vai ser rapidinho É... Estava vendo você lutar ali Acho que a gente pode fazer uma parceria Eu achei que... A segurança está atrás de você Eu posso ajudar com isso Pera Ok Não, 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 não Era você naquela hora? Você é um gato? Não Essa é a 808 É uma gata Mas fui eu que criei Olha, como eu ia dizendo... Olha só Um braço robótico musical já era muito pra cabeça Mas isso... É melhor eu dar o fora daqui Cara Escuta A Wanderlei está armando alguma E eu disse que posso ajudar Valeu, mas eu estou de boa A 808 não responde O que você fez? Peraí, você sentiu essa... Essa... Aqui? Acho que temos alguma coisa aqui Olha quem voltou É... 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 Graças a 808 O Chai aprendeu uma nova habilidade O batidão Agora... Isso aqui dá uma mudada no combate já, mano No último golpe Atente-se ao círculo de timing E pressione qualquer botão de ataque Vamos lá Falar é fácil Vamos lá, tenta Yeah, 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 yeah One, two, three, four Yeah, 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 yeah One, two, three, four Boa Quase profissional Porque agora um combo liga com o outro Entendeu? Ó Isso foi incrível O segredo pra causar dano com cogos fortes está nos batidões Sempre ouça a batida 808, não é? Acho até que rola uma parceria aqui, hein? Então, olha, mudei de ideia Mas eu vou precisar da sua gata um pouquinho Hã? Pra quê? Ei, você não queria ajudar? Não esquenta É só eu ter o que conseguir fazer daqui Nada de fugir com E agora o círculo de ritmo vai começar a brotar na tela também, entendeu? Então a gente tem que saber dar uso nisso aí Vou pegar umas curinhas aqui É, tinha coisa aqui Na vez que eu joguei na minha primeira jogatina Eu não tinha achado esse lugar aqui, não Errei Tem que aprender os combos, né? Deixa eu ver que dia que ele vai dar aqui Ele tá me ensinando do batidão Tá E aí vai me ensinar o mesmo combo, só com o pesado Cara, o fato do cenário bater com a gente eu acho muito foda, mano Sempre tem alguma coisinha no ritmo rolando, tá ligado? Essas engrenagens, né? Mano, esse é muito legal, sério Olha o tamanho do mapa Que coisa linda, né? Errei Tem mais? Eu não sei Não é essa aqui, não é essa lutando aqui Eu consegui pegar uma primeira É, eu acho que na minha primeira vez eu consegui pegar S nessa música aqui Mas é que jogar e falar e manter o ritmo é um pouco mais difícil do que parece Sério É, foi essa mesmo Essa aqui eu consegui um S da primeira vez E agora eu tô apanhando um pouco porque eu tô falando com vocês Isso vai tirando o meu ritmo Ah, isso aqui foi outra parada que me encantou também, ó Se liga Ah, é Aquele ali Aí ele tá me ensinando aí sobre os ritmos, né? Sobre pontuar mais e tudo mais Ah, aquele salto eu já tentei também Você é tapado? Essa aqui é uma cartinha pra galera Os textos estão todos em português Mas é uma cartinha pro pessoal da fábrica, né? E tal Ah, legal Dá pra ver as conversinhas Deixa eu ver se aqui é só ter Agora Espera aí que eu preciso subir aqui E acho que daqui eu consigo saltar pra cá Ai, burro Ó, você vê? Se você dá o timing correto Você fica tipo com esquiva eterna Você fica batendo infinito Deixa eu ver se o que ele vai falar aqui Eu vou pular essa conversa Só pra gente conseguir chegar um pouco mais Se eu quero chegar num trecho em específico Tá, ele queria só me falar disso aqui Que a gente já sabe Essa dicas aqui é legal De você pegar tudo É tudo muito bem dubladinho, né? Ah, é que os robôs também seguem o ritmo, né? Mas agora vem a parte interessante Beleza Vamos ver se aí tem mais uma dica Que legal Ah, tá Ele me ensina a dar o intervalo O intervalo Mesmo o ataque leve, né? Eu posso tipo seguir o ritmo Pra dar intervalos no ataque Isso é interessante também Isso é uma agulha que eu adoro Sério Agora O jogo simplesmente E aí isso é muito simples de fazer Mas ele muda de perspectiva, cara Agora o jogo fica Sidescroller por um tempinho Tá ligado? Mano, isso aqui me pega muito, cara Isso pra mim é tipo Muito videogame, tá ligado? A experiência muda levemente É o mesmo jogo ainda Os mesmos ataques Que a gente aprendeu, tá ligado? Mas aí desafio de plataforminha Buds é muito legal, né? Ih, rapaz Tinha que cometer um errinho, né? Não, não sou eu Dá pra conversar? Não dá pra conversar Aí eu parei aqui de jogar Foi aqui que eu parei Na minha primeira gameplay Aqui eu já tinha pegado a parada O jogo já me Contagiou com esse ritmo Produção de baterias ativada Evite os lasers Ih, cara E agora? Ai 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 Só ficar parado aqui Vai dar bom No ritmo, da vera Que legal O que é isso? É melhor não mexer Pô, sério? Tá vivo Já é alguma coisa Bastante, na verdade Me sinto até Esse aqui eu já não sei Já é novo pra mim A 808 indica que você tem Bastante energia acumulada no braço Que tal Ah Vai me ensinar o ult Olha aí, ó Shire pode acumular energia No medidor de reverb Pra soltar os ataques especiais Quando houver energia suficiente no medidor Brilhará pra avisar Que você pode lançar um ataque especial LR ao mesmo tempo Ah, ele já entrou ali o combinho Eu não tinha visto não Mas vambora Tá As baterias carregam o meu medidor Eu tenho especial de novo O robô provavelmente vai me dar uma aula De usar o super golpe agora Ah, aí, ó Com batidões eles soltam baterias Tá Ah, só de bater no ritmo Eu recarrego também O medidor do reverb do Shire Zero ao final da batalha Não perca a chance De usar ataques especiais Então é isso Então beleza Isso é bom Porque aí quer dizer Que eu não preciso ficar guardando Eu odeio ter que ficar guardando Pra situação correta Ó, agora vai ser um combatão, hein Vou jogar em silencinho Pra gente fazer um negócio incrível aqui Então acabem com ele Então acabem com ele Hum, foi E aí O que é isso? Errei pra caramba, mandei mó mal, essa aqui dava pra ter tirado um Szão O nível difícil faz os robôs se movimentarem um pouco mais, que eu percebi E aí fica um pouco mais chato de combar, eu vou ter que melhorar um pouquinho tipo a esquiva, tá ligado? Mas enfim, mas funciona O combate ainda não tá difícil, né? O que eu acho que o jogo vai se beneficiar de ter um pouquinho mais de dificuldade Recondicionamento de tecnologia, ordena que todos os robôs no fim da vida sejam trazidos à produção e reciclados Beleza A musiquinha vai rolando Eu não sabia que era pra apertar, pensei que era pra ter ritmo ainda ali Ah, peça inquebrável, concede tempo de vida pra armazenar energético Pô, isso é maneiro, hein? Eu acho que deu pra mostrar bem, né? Eu acho que deu pra mostrar bem Agora que eu teste uma esquema de esquiva Isso eu já aprendi, já Beleza, não tão bem Ixi, abriu alguma coisa pra lá? Abri Peça do núcleo de reverb Quatro peças, você pode criar um núcleo completo e acrescentar uma seção Tá, beleza Nossa, mas quase fui de base de novo, hein? Mano, sério Isso aqui mais play de game Deve ficar uma loucura Porque eu quero muito que esse jogo comece a ficar difícil, tá ligado? Porque, tipo, a princípio eu tô brincando Eu tô me desafiando a bater nota, né? A melhorar Mas eu quero que o jogo realmente, tipo, fique umas treta complicadíssima Que eu acho que vai ficar Tem de tudo pra ficar Dá um hit, não bata E a batida não para Eita, porra, mas foi difícil Era só ter dado uma olhada no gerador Eu falei pra você Você armou pra mim Quê? A RECA vai fazer sucata da gente Se nos atrasarmos Bom, alguém já resolveu Então não grita comigo Aí, ferrou A RECA sabe que vacilamos Foi mal, cara Não quis ficar irritado contigo Não vai acontecer Já passou Eu vou me embora Por algum motivo eu posso bater nele Eles estão cagando de medo, cara E o jogo continua, senhoras e senhores Eu só queria fazer essa intro O jogo acabou de ser anunciado Queria agradecer a Bethesda pela oportunidade Por terem me enviado antes Pra eu poder produzir esse conteúdo Eu estarei em live jogando ele Sem o modo streamer Aqui no YouTube é mais seguro, né? A usar o modo streamer Mas lá eu vou estar jogando no modo normal Mano, eu me encantei Eu me encantei Acho que é porque eu não esperava isso hoje Assim, do nada, né? Da Bethesda Um outro estúdio dentro da Bethesda E tal Mas, cara É muito divertido É muito bonito E eu adoro coisa de ritmo, cara Então me bateu muito forte isso aqui Eu com certeza vou zerar Se eu vou produzir conteúdo ou não Aí depende do feedback de vocês Então se você quer ver mais Deixe seu like Deixe um comentário aí Se inscreve no canal pra mais conteúdo Tá bom? Muito obrigado Tamo junto É nóis Até a próxima E tchau E aí